Ah, paz e Deus com todos! Bem-vindos a mais um vídeo! Começando diretamente aqui da rua, meu esposo ficou em casa com as crianças e eu estou aqui, gente, fazendo a caminhada, sentei aqui agora nesse banquinho e ontem nós fomos comprar roupas pra viagem nós vamos viajar pra Madrid, gente, nós vamos de trem nós vamos de trem de alta velocidade, que sai aqui de Eida, aqui próximo de casa vamos registrar tudo pra vocês, vou mostrar pra vocês valores, vou mostrar um pouquinho da nossa viagem eu estou indo pra um hostel lá no centro de Madrid, pra esperar minha irmã chegar, né? eu vou chegar um dia antes dela, no dia seguinte eu vou de manhã cedo pra buscar ela no aeroporto vou mostrar tudo pra vocês, vai ser uma viagem incrível e agora eu vou pra casa, né, porque daqui a pouco eu vou fazer uma janda pro pessoal hoje eu vou preparar aí uma bacalheuada e agora eu vou começar os preparativos pra nossa janta já se aproxima às 7 horas da noite, vou começar a fazer um bacalhau aqui rapidinho pra galera e vou registrar tudo pra vocês e vou começar os preparativos aqui pro meu bacalhau, gente, os ingredientes estão aqui ainda falta alguma coisinha, né? tô colocando a água pra ferver aqui com duas dentes de alho tem dois dentes de alho aqui na água, assim que a água ferver eu vou colocar minhas postas de bacalhau meu bacalhau já ferveu aqui a água, gente, já coloquei o bacalhau aqui e já ferveu novamente, vou tirar o bacalhau já vou colocar as batatas que eu acabei de cortar vamos deixar esse bacalhau bem gostoso já reservei o bacalhau aqui tô fritando a minha cebola aqui no azeite na mesma água do bacalhau estou cozinhando as batatas depois eu vou tirar as batatas e também vou cozinhar os ovos, né? aproveitar a mesma água e tá ficando uma delícia, gente, o cheiro já está maravilhoso daqui a pouco vou colocar o pimentão vou colocar alho também aqui vou colocar tomate e vai ficar uma delícia esse bacalhau já fiz várias vezes aqui em casa já tem receitinha no canal, o bacalhau a gomes de sá já refoguei aqui o meu bacalhau com bastante pimentão, tomate, cebola, alho já coloquei uma pitadinha de sá vou colocar agora as batatas no refratário vou montar aqui essa receitinha enquanto os ovos cozinha gente, o cheiro tá maravilhoso já nossa, que delícia só assim já tá maravilhoso gente, eu tô montando aqui colocando as batatas e o bacalhau por cima nossa, tá ficando bom aí vai ficar faltando só fazer um arrozinho e já está e quase que não como nesse refratário, gente ainda faltam os ovos, terminar de cozer na água aí vou colocar os ovos aqui por cima levar no forno mais um pouquinho e enquanto o arroz vai cozinhando e minha bailarina chegou aqui gente, pra gente dar mamãe, né pra vir conferir, né Alice o bacalhau tá pronto, gente já está pronto nem precisa levar ao forno porque eu já experimentei como eu refoguei os legumes, né Alice já ficou uma delícia refoguei os pimentões, tudo então já tá ótimo o arrozinho já está pronto aqui uuuuh bem soltinho calma minha filha, calma que agora eu vou servir pra vocês vou levar pra mesa agora pra servir o bacalhau pra família vamos jantar e vamos jantar olha, tá pronto o meu bacalhau compramos um tinto de verano e nem olhamos que tem álcool ali acho que tem 4% de álcool agora a gente vai ver a gente gosta muito disso vamos beber suco de goiaba ainda bem que tem aqui de goiaba vamos tomar o de goiaba pronto vamos sentar aqui jantar agora gente vamos comer essa bacalhauada ficou uma delícia gente ainda sobrou pra amanhã pro almoço de amanhã amanhã nós vamos almoçar bacalhau satisfeito Felipe Felipe bebeu aqui o negócio que ele ia jogar fora aí tá gostoso, né vinho é um vinho mas gente tem álcool não é possível é fraquinho é fraquinho, né mas, nossa eu ia jogar fora isso aqui porque eu achei horrível gosto de limão amargo meio amargando o outro é docinho que a gente sempre compra, né esse aqui eu peguei a Alice pegou nem olhamos, né Abrão tem a versão com álcool e a versão sem álcool agora eu vou ficar esperta das próximas vezes yes né Alice que a próxima vez a gente vai ficar esperta que vem tomar suco de goiaba oi Juan oi Juan Juan quer suco de goiaba, Juan é, quer mais não já comeu bastante ovo, né filho agora vai tomar um banhinho e vai descansar, viu vamos descansar vamos dormir fala pro pessoal Deus abençoe, pessoal e até o próximo vídeo ah, paz e Deus com todos mais um dia se iniciando por aqui 8 horas da manhã já comecei aqui na batalha a gente na luta vou dar banho nas crianças dar café da manhã vamos almoçar, né porque já tem a comida pronta de ontem sobrou o bacalhau então isso vai ser nosso almoço hoje vou cuidar das crianças vamos sair também pra passear um pouquinho aqui no bairro dar uma voltinha aqui em Eida, né vamos ver se a gente chegou ainda gente, que tá muito calor essas noites tá sendo bem quente, né ultimamente aqui na nossa cidade o verão chegou com tudo aqui, gente agora eu vou começar a limpeza cuidar das crianças dar banhozinho no Juan banho nas crianças, né e é isso vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia enquanto a mamãe tava dando um banho no Juan o que a Alicia fez? arrancou o dente arrancou o dente, Alice deixa eu ver que lindinho, deixa eu ver o dentinho sorri pra mamãe ver a janelinha aqui embaixo a mamãe já desceu acabou de arrancar o dente sozinha que menina forte, né Juan? daqui a pouco é você, Juan ai Juan ai Juan vamos pra fralda, Juan vamos pra fralda Juan acabou de tomar banhozinho, né Juan? é assim, vida de mãe agora de feira, todo mundo em casa vamos limpar esse quarto, Alice limpar a cama né, vamos limpar tudo aqui agora e vamos almoçar, gente o bacalhau que sobrou ontem vamos comer hoje de novo sobrou bastante, né hoje o esposo tá em casa esse vai ser nosso almoço olha, bacalhau o que foi, Juanzinho? o que foi, filho? hã? tá chorando? tá chorando quer um ovinho? quer? vamos almoçar hoje o papai tá em casa né pra comer bacalhau vamos lá depois a gente vai passear um pouquinho aproveitar nosso dia aproveitar que hoje tá bastante quente, né vamos almoçar e passear gente, já estamos aqui na rua andando olha a temperatura que tá marcando aqui no termômetro 39 graus agora 4h30 da tarde olha, 38 38 sensação de 40 tá quente tá quente chegou o verão vamos andando aqui as crianças passeando um pouquinho aqui por Leida agora é a hora da seta, gente poucas lojas estão abertas só a Peco e alguns restaurantes né, relojoaria outros locais estão fechados lá pra 5h30 começa a abrir tudo vamos andando por aqui, gente a moda ré fica aqui na esquina mas vamos continuar andando tá bem quente vamos procurar a sombra aqui pras crianças um parquinho pra gente sentar e ficar já passamos no Mercadona gente paramos aqui as crianças estão tomando um sorvete de limão estamos aqui debaixo da árvore aqui em frente de um parque infantil pras crianças descansarem um pouquinho e vamos entrar pra dentro de casa porque não dá não, né Alice? Alice, dá pra ir um pouquinho, via? tem mais aqui né, vamos entrar pra dentro de casa? tá muito calor dá pra ficar na rua hoje não tá mais fresco dentro de casa Juan amou o sorvete de limão, né Juan? você gostou desse sorvete? que delícia, né Fio? tá gostoso? tá gostoso, Juan? e já estamos aqui em frente ao parque a Abrão tá achando ainda petardos é petardos que fala, Abrão? petardos, gente é fogo de edifício, bombinhas tá vazio aqui agora são 5h da tarde na verdade 5h30 já já se aproxima quase 6h da noite mas aqui sai escureche lá pras 10h, né? a gente já deve estar acostumado assim quer descer, Juan? vamos brincar vamos brincar que é bem gostoso esse parque tem areia ali pras crianças brincar tem brinquedos aqui e brinquedos do outro lado ainda é filho? vamos brincar? é, eu vou pôr ali você tá no banco ali e você vai ficar brincando aqui na areia sai de casa todo de branco branquinho chega em casa todo cardido, né, Juan? é ali que você quer brincar? você tá falando já, é? você até conhece esse parque já, né, Juan? a Abrão ali a Abrão também fica o sandália pra pisar na areia olha ali, vocês vão ficar aqui até um pouquinho, até mais tarde, né? até vocês querem descansar um pouquinho depois entrar pra dentro de casa lanchar, fazer um lanchinho que hoje eu não tô afim de fazer janta, não hoje vocês vão lanchar vocês querem lanche? quer o que? pizza? o que que é isso? essas não podem pegar, Juan? isso não pode, essas bolinhas não pode pôr na boca, viu? não, não, não não, não pode pôr na boca joga fora, viu? não põe isso na boca vale? vale, igual os espanhóis que eu falo vale? vale, Juan? não, não, não ah, Juan não, não, não é caca não, não não põe isso não põe isso na boca, Juan tá gostoso tá ventando agora começou a ventar começou a refrescar um pouco aqui tá mais fresquinho, gente e olha aqui tem bastante árvores, né? quando eu cheguei aqui isso aqui tá tudo seco não tinha uma folha agora tá cheio, assim de amoreiras e olha o vento o vento refresca um pouquinho que tá 35 graus hoje eu senti a cidade um pouquinho vazia hoje, né Abraão? a cidade tá mais vazia eu acho que o pessoal tá tudo viajando o pessoal vai pra piscinas vai viajar também vai pra praia praia aqui perto uma hora da gente 100 quilômetros de distância tá lá em Tarragona eu senti a cidade mais vazia essa semana a semana de São João acabou São João São João foi domingo passado domingo, né? semana todo mundo foi viajar férias, todo mundo viaja essa cidade aqui é mais vazia a parte boa é que tem a área de lazer aqui pra gente tem bastante parquinhos vem Juan vem pra cá Juan Juan tá querendo fugir já olha vem pra cá vem ficar aqui aqui na areia brinca aqui na areia ai Juan enfiando a areia na cara da mão não Juan para Juan Juan tá metendo a areia na cabeça do Abraão meu Deus Juan dois minutos vacila com o Juan meu filho ele taca ali a areia Alice sai de perto Alice ele vai pôr a areia no seu cabelo você já lavou o cabelo hoje Alice Alice tá toda limpinha toda bonita sai de casa igual uma boneca chega em casa tem que pôr tudo pra lavar vai direto debaixo do chuveiro eita criançada viu que arena gostosa né Juan é já tá falando já um monte de palavrinhas já um palavrotas né Alice palavrotas Alice palavrotas é o que em castellano palavrotas é uma palavra que não pode falar né são palavras que não pode falar e já estou aqui dentro de casa já dei janta pras crianças agora vamos tomar um sorvetinho depois vamos descansar que amanhã tem mais olha o sorvete que a gente comprou hoje gente valeu a pena né Alice sabe a Cátia olha foi R$2,50 o Juan também tá querendo Juan peraí Juan olha vem uma bolacha de chocolate chocolate por cima esse valeu a pena e aqui dentro é natas com pedaço de chocolate calma 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 o papai tá abrindo pra você vai dar um pouquinho pra você vai não ficar com vontade também né nossa tá enjoadinho ficar com calor né filho calor tá deixando ele agoniado já tomou um banho agora morno mais pra frio do que pra morno né filho ele quer pegar eu não sei tá enjoadinho tá nascendo um dente também vamos vamos descansar agora já lanchamos vamos tomar um sorvetinho vamos descansar vamos eu acho que é o dentinho que tá nascendo dele tá nascendo duas presas bem grandona na frente tá coçando muito né filho vem vamos dar paracetamol pra você pra ver se você sabe né e amanheceu mais um dia por aqui o dia já começou a todo vapor as crianças já estão acordadas né vou dar banho agora nas crianças o Abraão vai fazer um misto quente aqui pra gente tomar café um anzinho acordou enjoadinho nem dormiu direito essa noite dei paracetamol por causa dos dentes gente tá nascendo os dentinhos dele né então tá naquela situação né bem difícil quando começam a nascer os dentes né a criança não dorme e a mãe também não consegue dormir né mas é isso vamos começar nosso dia aqui vamos fazer o café da manhã vamos tomar café porque hoje eu vou receber visita olha o que o Abraão fez hein tá pronto já gente Alice não quer tomar lanche não Alice não quer não comeu o lanchinho vamos lá vou comer misto quente uma fé ai que delícia vem que foi você quer um misto quente vamos pôr você no cadeirão vamos pôr você no cadeirão vamos pra você comer misto quente ai meu Deus você tá barro pera pera e olha quem tá aqui gente acabamos de tomar café olha vamos apresentar pra vocês que ainda não foi apresentado né os filhos da Paloma malavasse né Juan Alice tá se escondendo ali olha é o Peterson de 8 anos é o maior é a Duda de 6 anos gente eu achei que a Alice era grande mas a Duda e faz aniversário no mesmo dia né Duda sim 13 de setembro ela faz 7 e a Alice vai fazer 6 e a Duda passou passou até do Abraão já alta vai ser altona ele já tá maior que você e o Abraão e esse é o Benício de 4 anos também lindo gente olha que linda essas crianças aqui da Paloma malavasse tá aqui comigo hoje tomando café aqui em casa e vocês vão lá no canal né quem não conhece o canal da Paloma se inscreve e deixe comentário curte, comenta e compartilha gente essa aqui é a Paloma nós estamos de férias as crianças tudo em casa de férias nós nos reunimos aqui agora pra tomar café e vamos pro parque levar as crianças pra passear vamos mostrar tudo pra vocês pra quem não conhece a Paloma é uma brasileira de São Paulo Mogi das Cruz que chegou agora aqui em Leida veio de Portugal né pra cá já está aí prestes a ganhar um Benjamim de 8 meses e veio morar aqui gente é minha vizinha vamos lá no canal dela Paloma Malavasse pra vocês conhecerem deixar o comentário de vocês lá vou deixar o vídeo aqui abaixo que a gente fez junto contando como foi pra ela chegar aqui escola tudo né e tem muita novidade lá no canal da Paloma gente vamos lá Paloma Malavasse o canal dela se chama Paloma Malavasse o nome do canal também tá bom Deus abençoe e já estamos aqui no parque gente bem tranquilo bem fresquinho aqui tudo sem mais crianças pra brincar as crianças estão ali descansando um pouquinho agora mas já brincaram bastante pularam olha tem vários brinquedos aqui ali pra frente também tem brinquedo tem uma fonte de água potável geladinha pra gente encher a garrafinha aqui são várias casinhas né vários apartamentos e eu moro assim ó pertinho daqui de tudo saímos de casa um pouquinho né agora eu vou ficar aqui a Paloma conversando e as crianças brincando as crianças de férias a gente tem que ficar arrumando alguma coisa pra fazer algumas atividades com essas crianças gente dentro de casa não dá não tá quente a areia Abrão? tá quente meu filho tá quente não deixa no sol não vamos ficar aqui na sombra vamos pra sombra né Juan? 33 graus agora na temperatura tá quente hoje deixa eu procurar Juan aqui que sumiu Juan tá sumindo agora da mãe dele esse Juan Alice tá ali no balanço o Abraão já foi pro outro parque pra sentar ali na praça e só ficou aqui é só a gente aqui nesse calor 33 graus agora vamos pra casa vamos? vamos e já estou em casa vou começar agora preparar a janta hoje vamos ter lasanha e o Abraão vai fazer uma receitinha que faz tempo que nós não fazemos aqui em casa gente que é pavê né de bolacha de maisena com pêssego ele vai começar agora a fazer e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pavê aqui na Espanha e já estamos aqui nos preparativos pra sobremesa hoje nós vamos fazer um pavê de pêssego com bolacha e chocolate pessoal o Abraão já fez o creme aqui já ficou bem grosso é com amido de milho né maisena leite leite condensado creme de leite e um pouquinho de baunilha ele já fez ali isso aqui gente é o que dá mais trabalho né tem que fazer em fogo baixo misturar os ingredientes com fogo desligado fazer em fogo baixo né Juan tem um ajudante também aqui tem o Juan querendo ajudar e aí pra não queimar né pra poder cozinhar agora a gente vai montar essa essa sobremesa né vamos lá vamos passar aqui no fundo e depois molhar as bolachas e oi oi meu filho o Juanzinho tá com o dente na cena gente tá assim muito chatinho já dormiu já acordou já tomou banho já comeu mas quer assim quer colo de mãe né filho good 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 fala com a mãe fala o que que você quer você também quer quer participar quer vai pegar você no colo vamos lá que o Abraão vai montar vai Abraão pode montando pode colocando aqui as coisas Abraão tá aqui nos cooperativos né gente sempre higienizar as mãos antes né higienizar as mãos antes pra poder fazer a comida agora ele vai colocar as bolachinhas depois o pêssego e assim que terminar as camadas né ele vai derreter o chocolate com natas ó natas é creme de leite e vai colocar aí por cima vai ficar maravilhosa essa sobremesa tá ficando maravilhosa esse pavê tá ficando lindo Abraão tá ficando um craque chefe de cozinha usou praticamente dois pacotes de chocolate maria né agora vai deixar esfriar derreter o chocolate né e jogar por cima agora Abraão vai preparar como faz em cima é a cobertura é a cobertura de chocolate né vamos colocando essa cobertura aí Abraão acabou de derreter chocolate com creme de leite ainda bem que tem Abraãozinho pra fazer aqui né Abraãozinho pra ajudar porque olha também que ele gosta de fazer essas coisas ele que quis fazer então a mamãe só comprou os ingredientes porque olha gente com as rindas essas fases de nascer dente desenvolvimento né não deixa a gente fazer quase nada quer ficar o tempo todo no colo aí Abraão tá aqui ó pôndo os dotes deles culinário pra fora né Abraão fazendo um doce mas isso aqui é gostoso de fazer né mexer com chocolate é uma delícia agora tá bom né agora espalha por cima e vamos pôr pra gelar a sobremesa mas tá gente volta pro resultado pronto agora vamos colocar pra gelar e a minha princesinha tá aqui gente toda linda colocou bota né Juan só porque começou a chover já colocou bota já nem tá frio minha amiga tá 30 graus hoje né Juan fala aqui Juan pra sua irmãzinha mamãe tá fazendo janta o que a mãe tá fazendo agora hein filho o Juanzinho tá meio febril né Alice o dentinho dele nascendo tá tão chatinho chorando hoje foi difícil né tá meio quentinho ele acabou de tomar isso aqui ó a piretal a piretal a piretal para citamol Alice quer tomar também porque toda vez que ver o irmão tomar remédio quer tomar nós estamos nós estamos aqui amiga fazendo lasanha né fato pessoal vamos fazer uma lasanha agora pra gente comer lasanha de carne moída deve ser nossa janta hoje e está pronta nossa lasanha né amiga vamos comer agora lasanha de bolonhice de carne é vamos sentar cadê papai cadê Abraão gente quase nove horas da noite né amor e está de dia e está de dia ainda solzão né Alice nem parece o Juanzinho aqui o que o Juanzinho quer o Juan quer mais carne o Juan quer mais carne vamos despedindo do pessoal por aqui né Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo vamos comer pra ver né Alice que nós fizemos ontem olha esse é pra comer amiga esse aqui é pra comer amiga seria só piada hein amiga já aprendeu as piadas brasileiras tá gostoso pra ver ficou bom aprovado né Abraão está aprovado né Alice como cozinheira aqui em casa o juro o juro o juro o juro Obrigado.